Pontei o meu cardápio da semana aqui pra minha família e vou te compartilhar com você o que a gente vai comer aqui em casa essa semana pra te inspirar e te ajudar a variar a alimentação de uma forma simples. Essas receitas pra semana eu uso poucos ingredientes, então tem três tipos de mistura, três tipos de acompanhamento, três tipos de legumes e você vai ver que é muito simples você variar o cardápio sem precisar ficar comprando um milhão de ingredientes. Segunda-feira a gente vai ter sobrecoxa de frango, arroz, feijão e salada de legumes que eu faço pra semana, congelo e fica uma delícia, fica super fresquinha. Na terça-feira vai ter filé de frango ao molho na pressão, arroz, feijão e salada de alface, já varia bastante, né? Quarta a gente vai ter uma das minhas receitas favoritas, que é rocambole de carne moída e eu vou rechear ele com queijo e também cenoura e aí a gente vai ter salada de alface e arroz. Quinta a gente repete o filé de frango ao molho na pressão, arroz, feijão, salada de legumes e salada de alface. E na sexta-feira a gente repete a sobrecoxa de frango. A gente tem carne moída pra essa semana, né? A gente usou pro rocambole, então a gente vai usar também pra fazer lasanha à bolonhesa e com o acompanhamento dela salada de alface. E com o filé de frango que a gente comprou, a gente vai fazer uma parte desse filé de frango desfiado, porque teremos panqueca de frango. Domingo é panqueca de frango e salada. Se você quer aprender o passo a passo pra cozinhar pra semana toda e a comida ficar gostosa, igual comida fresquinha, tem um link aqui na descrição do meu perfil, clica nesse link e me chama no WhatsApp. A gente se fala por lá. A gente se fala por lá.